O que você está achando sobre essa campanha? Olha, eu acho uma campanha muito interessante. Eu acho que o ponto principal, aproveitando a deixa, é com relação aos impostos. Por que o governo não diminui os impostos para que as empresas possam levar as suas fábricas, as suas empresas, para o local onde tem um maior índice de população? Evitando assim também um dos maiores transtornos, que é o maior número de tráfego de pessoas no mesmo curso de horário e acarretando vários outros problemas como o transporte público. A questão também da quantidade de índice de imposto que a gente acaba arrecadando é como você mesmo exemplificou. A gente não sabe quais os lucros que a gente está tendo. Nós tivemos agora recentemente a campanha do Nota Fiscal Paulista, mas não sabemos exatamente por que disso. Por que declarar e por que essa restituição mínima, supostamente, que o governo nos dá. Então é uma campanha interessante. Acho que vale a pena entrar. Eu vou entrar no site para me informar e ter informações melhores.